Existe uma passagem secreta muito engraçada, com efeitos incríveis, nesta nova versão do PK-X-T. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Quer saber aonde está e como entrar nessa passagem secreta? Então pode deixar o like, meu querido e minha querida, porque nós vamos mostrar tudinho. Roda as... META! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo. E eu sou o Felipinho. Nós somos do canal. Só não joga! É isso aí, galera. Só a mamãe não joga. Nesse vídeo de PK-X-T, nós vamos mostrar uma passagem secreta e o efeito que essa passagem secreta nos proporciona. Foi um inscrito que mandou pra gente. Na verdade, a gente recebeu mais de um vídeo mostrado. Mas quem mandou primeiro aí, né? Eu vou falar o nome, se o book realmente der certo aqui nessa gravação. Preparado, Felipinho, para descobrir onde está essa passagem secreta. E aí, o que você sabe? Se eu pular e flutuar, olha só, pra você eu fico... Nossa, bugado, hein? Pra mim. Mas pra mim eu fico... Se eu pular e flutar, como é que eu fico com você? Você fica... Ai, você caiu normal? Eu caiu normal. Ué, com você tá bugado? Vai de novo aí, vamos ver. Agora, opa! Ah, não. Deu uma piscada, você viu? Deu uma bugada estranha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O quê? Pra eu pular? Pula e flutuar. Ah, agora o seu bugou, ó. Agora o seu bugou. Beleza, vamos lá. Vamos mostrar, então, como que é. Primeiro, galera, a passagem secreta está aqui na pista de patins, Felipinho. Você não precisa correr todo o patins, mas vamos aproveitar, vamos correr. Não é verdade, galera? Ó, pra você entrar na passagem secreta, você precisa ir onde o Felipinho tá. Mas eu vou lá correr. Vem aqui, Felipinho. Vem aqui correr. Vem fazer uma disputa comigo e a gente vai tentar entrar na passagem secreta no meio da corrida. Tá. Vamos começar daqui pra valer? Vai! Vai, vamos lá. O Felipinho já foi. Já foi na minha frente. Vou dar um pulo aqui e já dá aquela... É isso. Vem. Dá aquela pulada aqui. Vamos lá. Vamos brincar enquanto a gente fecha o bug, né? Isso. Vai! E vai, dá mais um pulo aqui. A hora que estiver chegando perto da linha de chegada... Ai, Felipinho, se você não conseguir, não se preocupa. Depois você tenta, tá? Sim. Agora é o seguinte, ó. Cadê a linha de chegada? Cadê a linha de chegada? Vai, pula. Pula. Dá mais um pulo aqui. A linha de chegada tá lá. Tá lá, já tô vendo. Só logo ali. Só logo ali. Só vendo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ai, entrou bem. Beleza. Agora, galera, é o seguinte. Para. Ai, fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. Pera aí. Ó, tá por aí, né? Então é o seguinte, galera. Vocês vêm até aqui, ó. E vêm andando aqui, hein? E vai forçando, vai forçando. Aí, pronto! Pronto. Ó, galera, olha só o que que acontece, Felipinho. Vem andando devagar, Felipinho. Até os patins sumirem. Olha onde eu tô. O meu não tá dando. Não tá dando, Felipinho? Tenta aí de novo. Ó, olha só onde eu tô, galera. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, hein? Até eu achar a plataforma ali, ó. Eu venho. Porque senão eu vou cair do mundo. Conseguiu? Beleza. Vem devagarinho, Felipinho. Aí, o Felipinho chegou. Olha só, galera. Primeiro, nós estamos aqui dentro, tão vendo? Ai! Caiu! Você caiu aí. Caiu aí, né? Olha essa visão. Mas tem mais coisas ainda. Não é só isso, não. Olha só que legal. Olha essa visão que engraçado que é. É um pouquinho... Muito louco, hein? Ó, dá pra ver o contorno ali, tão vendo? Ó, é torceira. Ah, não. Vou ter que tirar. É, tira a foto disso. Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar. Eu também vou tirar uma fotinha aqui. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Pera aí. É, ai, ai. Eu não... Eu quis tirar foto com o meu celular mesmo. Ó, eu acho que eu vou tirar essa foto aqui, hein? Vamos ver? Olha lá, Felipinho. Vou colocar um sticker aqui, engraçado. Vou colocar, tipo... Uma risadinha. Vem pra cá. Beleza? Vamos pôr... Epa, voltei! Aqui. Ué! Ah, eu voltei! Vou pôr aqui, pronto. Eu vou comprar. Beleza? Eu vou baixar e vou compartilhar o meu feat aqui do Yuri. Tá, agora, galera, olha só o que eu vou fazer. Será que foi postado? Eu não sei. Acho que foi. Eu vou descer aqui, tá? Eu vou vir um pouquinho mais pra frente. E vou cair aqui na plataforma. Vem do meu lado. Aí. Vem do meu lado aqui. Do seu lado? Sim, porque eu vou tirar uma selfie disso. Vai, tira uma selfie. Eu só vou sair com a minha parte. Vai. Vai, tira uma foto aí, Felipinho. Beleza. Olha só, galera. Nós estamos... Olha aqui. Nós estamos aqui dentro, galera. Ó, só pra vocês entenderem. Olha só. Ó, tá vendo? Nós estamos aqui dentro. Nós estamos pra dentro desse piso do patins. Olha lá. Ah! O que é isso? Eu saí sem querer. Beleza. Ó, olha só que legal. Então, eu consigo, galera, vir pra frente. Eu consigo vir pra cá. Só que pra cá eu não entro, tá? Ó, então eu estou numa passagem secreta. É comum. Felipinho, faz uma foto pra mim. Não faz um bug, não. Vai lá na plataforma. Sabe aqui, ó, onde eu estou? Vê se aparece ali. Você não consegue me ver. Ou consegue? Ah, consegue. Ah, eu só vou sair com a minha parte. Peraí. E se eu vier mais pra frente? Vê se você consegue me ver agora. Não, né? Não. Olha só, galera. Eu estou vendo o Felipinho, mas o Felipinho não me vê. Oiê. É como se eu tivesse naqueles vidros de delegacia, onde o preso, ele vai num depoimento e tem uma pessoa atrás com vidro fumê. A pessoa que está atrás vê o que está acontecendo ali, mas quem está lá dentro não consegue ver o que está rolando. Sabe? Aqueles vidros blindados fumê. É a mesma coisa. Galera, pra brincar de esconde-esconde é sensacional. Você pode trolar os seus amigos e suas amigas. Falando lá, polícia e ladrão não pecar, né, Felipinho? Não. Vamos colocar aqui, ó. Polícia. Ai. 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 Escrevi errado. Ó, olha lá. Brincando aqui de polícia e ladrão, né? Ou, de repente, de esconde-esconde, tá vendo? E aí você tenta despistar a pessoa, faz esse bug e fica aqui dentro. Cara, se ela não souber esse bug, não vai achar nunca. Porque o Felipinho não me vê aqui dentro, mas eu vejo todas as pessoas que andam ali, tá vendo? Pra cá, galera, se eu for um pouco mais pra frente, eu saio daqui de dentro da passagem secreta, tá vendo? Ó, ó, ó. Aqui já está o limite da parte preta. Vou vir um pouco pra frente, ó. Ó lá. Vamos ver, vamos ver. Eu consigo voltar? Consigo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa senhora. Olha que sabor. Olha isso aqui, Felipinho. Vou até tirar um print aqui, ó. Olha o topo. Só que se eu sair, eu não consigo entrar mais de volta. Beleza? Show de bola, Felipinho? Legal o bug, né? Beleza. O Felipinho estava lá dentro, mas depois ele saiu. Foi legal. Muito bem. Se você gostou desse pequeno bug que é uma passagem secreta que dá pra brincar e esconde-esconde bem legal, deixa o like, comenta bastante do vídeo pra poder dar coração, tá bom? Pra eu poder ver quem viu esse bug e quem achou legal. Beleza? Olha só, quem fez esse bug foi o Bradley Liedson Condori Torres, galera. É, isso mesmo. O Instagram dele vai aparecer aí no videozinho. Ele foi o que mandou primeiro esse bug um tanto quanto engraçado e bom pra brincar de esconde-esconde no PKXB. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever se você é novo no canal. Tchau. 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 Tchau.